Tô bem, bastante ofendido aí, só achou que eu tava falando mal aí dos meninos que não conhece caminhão, que não conhece essas coisas, eu também não conhecia não gente, tô olhando meio pra cima por causa do flash, tá muito forte Deixa eu arrumar aqui um pouquinho melhor, e também não conhecia, eu não sabia o que era mão de amigo, eu não sabia o que era tinta roda, eu achava que tinta roda era o volante, não é questão de você não saber e você gostar de caminhão A questão do modinho que eu quero dizer é cara que não entende nada de caminhão e ainda quer corrigir a gente que tem um pouco de experiência, mas estamos sempre aprendendo Agora a questão do problema que eu quis dizer, é uma brincadeira aquilo ali gente, pelo amor de Deus, não leva a sério, todo mundo, ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo andar, não nasci sabendo fazer nada A gente vai aprendendo, todo mundo vai aprendendo com o tempo, só que você ter humildade pra você aprender as coisas é uma coisa, agora você não saber e dar uma admitida que sabe tudo é outra coisa É nesse sentido que eu quero dizer o que é o modinho, modinho é aquele cara que não entende nada e acha que sabe, é diferente daquele que não sabe e quer aprender Tem a humildade pra aprender, é isso aí que eu quis dizer, e tem gente que já tá achando que eu tô falando mal dos meninos Na minha comunidade tá cheio de gente que não sabe quase nada de caminhão e gosta de caminhão, gosta de aprender, é diferente, não tem o diferencial O que eu quis dizer é isso aí, o modinho é o cara que ele acha que sabe tudo, mas não sabe nada E agora aqueles que não sabem e querem aprender, ótimo, vão aprendendo, vão pesquisando, vão sabendo das coisas Agora tem gente que não sabe nada e ainda quer corrigir, acha que sabe tudo Aí quer se dar onde o tal, esse que eu quero dizer que é o modinho Tá bem, se lasque também, não tô nem aí pro cara que acha que sabe tudo, eu não sei nada Tô sempre aprendendo, todo dia tô aprendendo Então a questão é você ter um bom senso, agora tem gente que já acha que eu ofendi, não tô falando de você não Luiz, tô falando do geral Que acha que eu ofendi as pessoas, não eu não ofendi ninguém não, é só uma piada, é uma brincadeira, vocês podem ver no final do vídeo Eu falo ali ó, todo mundo que gosta de caminhão pra mim é meu amigo, tá dentro, tô dentro Agora o problema é uma questão que tem gente que acha que tô falando mal disso, aquilo Eu não sabia, não sabia o que era mão de amigo, não sabia o que era quinta roda, não sabia regular freio Ninguém não sabe, é diferente você não saber e querer aprender Porque como uma criança de 10, 12 anos, 13 anos vai saber tudo de caminhão Não sabe Eu tô com 45 e não sei É diferente então Como que vai querer que um menino de 12, 13 anos entenda tudo de caminhão Não tem como entender É diferente você querer saber, gostar de caminhão, querer aprender, ser curioso pra aprender Como eu fui, e ter humildade pra aprender O problema é aquele que não tem humildade, acha que sabe tudo E fica ainda querendo corrigir a gente, muitas coisas Falar isso, falar aquilo É diferente Eu sempre tô aprendendo, aceito crítica de todo mundo Considero todo mundo Todo dia eu falo que tô aprendendo Todo dia aprendi muita coisa com a piazada da comunidade, com o flogueiro Aprendi muita coisa sobre vários tipos Aprendi conversar na internet, falar, mexer, interagir com vocês Eu não sabia, tinha vergonha Hoje já sou mais desinibido pra falar com a galera Então eu também tô aprendendo, sempre também Eu também fui modinha Fui modinha, só que eu era modinha humilde Eu não sabia, mas queria aprender Diferente de eu dizer, eu sei, eu sei, eu sei É muito diferente Beleza galera? Sem ressentimentos Vamos curtir, vamos brincar, vamos aproveitar a página aí E vamos deixar aí, ó A galera do mal de lado aí Porque ninguém Ninguém sabe tudo que não tem Não precisa aprender um pouco E ninguém nos Ninguém que nos Ah, é alguma coisa mais ou menos isso Tá bom galera, um abraço, tchau Deixa eu desligar aqui